Achei esse meu caderno de sketch de 2015 e achei algumas preciosidades. Todo grafiteiro que se preze tem um sketchbook ou um blackbook, o livro negro do grafiteiro. E esse caderno é literalmente um caderno de rascunhos. Na verdade é uma agenda que eu transformei ele nesse caderno para treinar os grafites, criar letras, tag, bomb, pieces. Então tem sketch colado, ele é bem versátil, ele tem muita coisa. É fundamental ter um caderno de sketch porque ele ajuda você a se autoavaliar durante o processo de evolução dos seus grafites, tá entendendo? E muitas ideias, primeiramente, se dá no papel. Antes de ir para a parede, a ideia se cria no papel. Ou seja, até que você desenvolva a habilidade de desenhar, de grafitar diretamente na parede, o sketch é um ótimo suporte para se praticar, para treinar. E tem essa parada de você estar exercitando os traços, de você fazer um rascunho bem livre mesmo, bem solto. Lembre-se disso. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Aí eu achei esse rascunho de freestyle. A exemplo do que eu estou falando é esse sketch aqui que eu fiz no papel. E ele aqui na parede, pronto. Agora me digam o que vocês acharam, certo? Deixa aí nos comentários. Já me segue para fortalecer o nosso corre, beleza? Tamo junto, a gente já me criou, é nóis. Tchau.